Alô, meu bom bueno! O foro tá comendo! Vamos lá, Seleção Brasileira! Só falta um! Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito orgulho, com muito orgulho, com muito orgulho Eu sou brasileiro, com o meu mundo, com o meu amor. Vamos lá, Brasil! Vota a fé te dá! Oba! O nosso povo está em festa! Beleza, beleza, beleza! Eu sou brasileiro, com o meu mundo, com o meu amor. Vamos lá, Brasil! Vamos lá, Brasil!